Na manhã deste domingo, o ex-governador de Minas, candidato ao Senado Aécio Neves, visitou a comunidade do bairro 1º de Maio, região nordeste da capital. Aécio Neves foi saudado por centenas de pessoas que vieram manifestar agradecimento ao candidato. O futuro senador lembrou do apoio que sempre recebeu desta comunidade desde o início de sua trajetória política. Sempre tive aqui um grande apoio e não há nada que me dá mais satisfação do que retornar depois de vários anos e ver o carinho das pessoas, o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que foi feito. O movimento de vilas e favelas é um instrumento muito importante de reivindicações e de valorização dessa região, dessas regiões de Belo Horizonte. Então o apoio que nós recebemos, Anastasia, Itamara e eu hoje, certamente é o reflexo de um trabalho sério e absolutamente honrado e que vai ter continuidade. Minas Gerais já está dizendo de forma muito clara que quer ela própria escolher o seu destino. E com o apoio das lideranças, do movimento de vilas e favelas, eu tenho certeza que em Belo Horizonte nós vamos ter uma votação consagradora. Na visita, esteve presente também o ex-presidente da República e candidato ao Senado, Itamar Franco. Os dois candidatos foram recebidos com grande festa dos moradores. Depois, discursaram na Praça 1º de Maio. Itamar falou da importância da liberdade para a escolha do voto nessas eleições. Eu tenho falado que aqui em Minas somos nós que escolhemos os nossos candidatos. Ninguém de fora vai escolher os nossos candidatos. Vamos dar as nossas mãos nessa cada final, conduzindo a essa, Anastasia e Itamar, os nossos deputados. Para Minas, sempre para Minas e para o Brasil. Minas e para o Brasil.